E aí galera, bom dia, boa tarde, ou talvez boa noite, aqui é o Manuel do Motoqueiros do Bairro Faz tempo que eu não faço essa apresentação hein galera, quem é do meu canal sabe, é isso aí galera Bom, hoje é dia 6 de março né, dia 6 de março, nós estamos em 2024 Eu queria lembrar vocês que dia 9 de março, no sábado né, então sábado a partir das 9 e meia da manhã Eu estarei ali na Royal Enfield de Ribeirão Preto, beleza, vou parar atrás desse carro aqui pessoal Vou estar então na Royal Enfield de Ribeirão Preto, eu e o Faísca, beleza, nós vamos lá fazer um rolê Vou atualizar os preços das motos da Royal, vou ver as novidades Eu e o diretor estaremos ali, o batedor também vai, o diretor vai levar a moto dele para revisão né, de 20 mil, beleza Ele vai dar uma upgrade lá na revisão dele, de 20 mil, e é isso, então nós estaremos indo para lá Eu estarei acompanhando o diretor e aproveitando para fazer essa tomada né, e é isso aí Então dia 9 de março estaremos ali na Royal, pessoal, já fazem 4 meses que eu adquiri essa moto aqui Essa Interceptor né, 650, 4 meses pessoal, porque eu comprei ela no dia 3 de novembro Então 3 de dezembro, 3 de janeiro, 3 de fevereiro, 3 de março 4 meses com a moto, ó, é só para o gasolina ir andar A moto não apresentou um problema, deixa eu fechar a viseira pessoal Fechando a viseira, não apresentou um problema Uma moto espetacular, ela está com uma ponteira da Customer Colocada ali pela Royal Enfield de Ribeirão né, um patrocínio da Royal Enfield de Ribeirão E se você quer adquirir uma moto dessa, ou uma moto da Royal Enfield Vou pôr aqui os dados da Tainá A Tainá Araújo, lá de Ribeirão Ela vai te conduzir né, te explicar sobre as motos que tem ali disponíveis Você pode entrar em contato com a Tainá também para fazer um test ride Para conhecer a Interceptor né, 650 Você pode estar entrando então em contato com ela Ou com o João, João Paulo, está aqui embaixo também Pessoa maravilhosa, beleza pessoal? São pessoas maravilhosas, vocês vão ser muito bem atendidos ali Tá bom? Eles vão te falar tudo sobre financiamento É, sobre, é... Financiamento da loja, do banco Ou se você quer dar uma entrada Com parte de pagamento sendo a sua moto né Eles vão falar como é que isso funciona Vão te dar todo o suporte pessoal E na verdade, eles vão tentar te ajudar A você adquirir a sua moto, beleza? Uma outra forma também de você adquirir a sua moto É através desse link que eu estou pondo aqui www.minhamotozero.com.br Nesse link aí, você cai dentro de uma página Né, da âncora consórcios Consórcio oficial, Kawasaki É a âncora consórcios Mas também, eles também fazem consórcios De qualquer outro tipo de marca Tanto o Royal, como o Triumph Não importa O legal é que se você entrar por esse link Um consultor vai entrar em contato com você Te explicando O modelo que eles estão trabalhando E as condições que eles estão oferecendo Pra você que quer ter a sua moto zero, tá bom? Vale a pena você ouvi-los, beleza? Agora, voltando, voltando, voltando Tô andando aqui com o Faísco, ó Uma moto sensacional, pessoal Pra andar na pista Eu tô com a minha ponteira da Customer Dá pra ouvir ela, né? Deixa eu ver que marcha que eu tô Tô em sexta marcha Por quê? Porque eu não consegui pôr mais marcha Pessoal, essa moto Pra você andar 110, 120 É assim, ó Daqui pra ali Tranquilamente Que as velocidades que eu gosto, né? Mas você consegue desempenhar mais Do que isso com a moto É que eu, particularmente Por ter essa pegada custom Prefiro andar, né? Nessas velocidades mais tranquilas Mas ela tem motor pra andar Em outras velocidades Eu acho que eu vou entrar aqui, galera Tô dando certo? Tô Porque o carro de trás tem que saber que eu tô ouvindo, né? Tô dando certo Então é isso aí, ó Tô indo lá na Drive, né? Vou lá tomar um café da manhã com meus amigos E ver as novidades, né? Eu quero saber quando chega as 400 cilindradas Aqui em Rio Preto A Scrambler 400 E a Twin, né? A Speed Twin 400 Eu quero ver Quando chega Pra gente poder tá indo lá Fazer a cobertura, né, pessoal? Então tô indo lá Mas na verdade, pessoal Pra ser bem sincero Eu tô querendo passear de moto Olha que lugarzinho gostoso Você passa assim Nesses lugares, né? Você viu? Cheio de árvore Do lado esquerdo Do lado direito Projetando aquela sombra, né? Ah, não É muito legal Eu curto muito isso aí, viu, pessoal? Eu observo tudo isso aí Quando eu tô andando de moto Eu observo tudo É isso aí, galera Eu peguei um caminho diferente hoje, né? Nós estamos aqui em São José do Rio Preto E eu peguei um caminho diferente Pra chegar ali na Triumph E pra ir conversando com vocês também Porque a gente não tá com pressa Nem nada disso Deixa eu abrir um pouquinho a viseira Abrir a viseira Porque aí você abrindo a viseira O som, né? Fica melhor Fica bem melhor Aí, pessoal, ó Passeando com essa Intercept Essa moto aqui Só pra falar um pouquinho dela Ela tem um excelente custo-benefício, pessoal Porque não é uma moto cara Em relação As que existem no mercado Porque, por exemplo Uma moto que oferece O que essa moto oferece pra mim Eu não compraria Uma moto com essas características Por menos de 50 mil Não compraria Qualquer outra marca Aqui na Royal Você encontra por 30 mil e 990 Beleza? E detalhe No sábado Quando eu estiver ali na Royal A gente vai estar mostrando A nova Interceptor, né? 650 Já com roda de liga leve Com o conector USB Beleza? A roda de liga leve É esse pneu sem câmera O escapamento é preto Tá? Então a moto mais É... Um upgrade, né? Trazendo mais benefícios E detalhe Não mudou o preço O preço continua sendo o mesmo Informações quentinhas Do nosso amigo Carlos Da Royal Ali de Ribeirão Ele nos informou, né? Que já tem essas motos ali disponíveis Beleza? Você que tá querendo uma Interceptor Você pode entrar em contato lá com a Tainá E procurar a sua Beleza? Essa moto é excelente, pessoal É excelente Ela tem muita coisa boa Tá bom? E agora com a roda de liga leve Pneu sem câmera Tomadinho USB Beleza? É... O visual dela Né? Um escapamento Preto, né? Fosco Ficou muito bom Vocês vão gostar Eu vou tá mostrando a moto Assim que eu chegar lá no sábado Beleza? Você pode adquirir essa moto Falando com a Tainá Ou com o João Paulo Ou pelo Ancora Consórcio Que eu pus ali Tô pondo aqui de novo A tarjinha, né? Do Ancora Pra vocês poderem Entrar em contato com o Consulpor Vai te explicar tudo, pessoal Beleza? Não custa ouvir Ouve o que ele tem pra falar Ha, ha, ha É isso aí, galera Bom Nós tamo, então Andando, né? Tô fazendo um rolezinho Falando um pouquinho Dessa moto aqui Por que que eu falo Que essa moto Tem um excelente custo-benefício? Primeiro Que ela é uma moto Com motor de 650 cilindradas Um motor consagrado Tá bom? Já começa por aí Tá? Outra coisa Freios ABS Freios ABS Nas duas rodas Com a Aero Keep Né? Você sabe que o Aero Keep Ele é um Ele é uma malha Que reveste A tubulação Que Percorre o fluido De freio E não permite Com que Esse fluido Sofra variação De acordo com a temperatura Ou seja Esse cano Onde o fluido passa Não vai ter expansão É muito comum Um moto Que não tem isso Quando começa a aquecer Expandir ali E comprometer A passagem do fluido Para as pinças Imagina você descer Numa serra E não ter freio Olha o perigo Aqui você não tem Esse problema Beleza? Outra coisa Embreagem Assistida Deslizante Essa moto tem Então o seu freio motor Você vai poder fazer ele Sem correr o risco De que as rodas travem Já começa aí também Mais uma coisa Que eu vou citar A suspensão da moto Super macia Pessoal Entendeu? Ela tem Uma suspensão dupla Traseira Com regulagem Da pré-carga Essa moto tem Você mesmo Que regula a pré-carga Você pode deixá-la Mais macia Ou mais dura Aí depende Do teu gosto De como você quer pilotar Beleza? E ela tem um gás Que acompanha Ali na suspensão Com dois repositórios Um para cada suspensão Um gás Que é aquele gás Como é que é mesmo? Eu esqueço sempre o nome Desse gás, pessoal Um gás Que ele Permite com que a suspensão Se torne mais eficaz Tá bom? Eu esqueci o nome do gás Eu vou por aqui embaixo Tá? Eu sempre esqueço Ai, gente É isso aí Então a moto tem tudo isso Ela tem esse visual Retro Que remete aos anos De 1960 Super legal Muito bacana mesmo Para quem gosta Dessa moto aqui É uma moto Que vai te trazer Muita diversão Tá bom? E conta essa história Da época É uma moto muito bonita Pessoal Muito bonita Tanquinho de 13.7 litros Tanquinho da moto Eu escolhi a cor vermelha Por causa do meu canal Que eu faço as minhas filmagens E esse vermelho Meio que se destaca Entre a paisagem Pode olhar aí Que destaque que dá E eu também gosto do vermelho Beleza? É isso aí Então eu curto demais Essa moto aqui Ela é muito macia Ela tem um desempenho muito bom Na rodovia Na cidade O motor, como eu disse Consagrado Né? Você pode customizar Praticamente tudo Na moto Eu coloquei aqui As ponteiras Mas eu posso Com o Cicibar Eu posso com o Alforge Eu posso com a bolha Né? Eu posso com Eu posso com É... Retrovisor de... De... Né? De... De ponta de guidão Eu posso fazer Bastante coisa Pessoal com a moto Dá Dá pra fazer Bastante coisa Sem problema Algum Eu posso trocar o banco Dá pra fazer Bastante coisa Então assim Eu curto essa moto Mas eu curto essa moto Do jeito que ela tá Original, né? Eu nem vou Pô o Cicibar Mais Eu ia pôr Mas não vou pôr mais Beleza? Eu tô com a moto Originalzinha É... Agora você tem Essa versão, né? Mas... Seria mais um clássico Que é a nova Intercept 650 Que eu falei É um... Mais um Modern Classic, né? Ela tá mais moderna Essa... Você pode ver A minha moto É a roda raiada Com câmera Por quê? Porque esse modelo De moto A minha Ela remete Ao modelo clássico 1960 Que era a roda raiada Que tá remetendo Bem à época mesmo Então assim Um clássico Meio que originalzinho A outra Já é um Modern Classic A outra Intercept Entendeu, pessoal? E ó Cheguei aqui na Na... Parei aqui Minha moto Faísca Faísquinha Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ela tá, ó Ó que moto bonita, pessoal Então, ó Eu gostei muito Dessa moto Gosto dessa moto Curto essa moto Esse aqui é o meu Escapamento Customer Tá vendo? Vocês viram aí, ó Ó que bonito Você quer comprar um escapamento Desse? Fala com a Sandrielle Vou pôr aqui, ó Ela vai te passar as condições De pagamento As facilidades Você pode fazer até em 10 vezes Eu acho, sem juros Tem que ver com ela lá Beleza? Esse escapamento aqui Tá vendo? Da Customer Dá uma olhadinha com a Sandrielle Eu não lembro se dá pra fazer Em 10 vezes ou não Mas checa com ela ali Esse é o WhatsApp dela Tá bom? Beleza? Mas pessoal Mas pessoal Não esquece Tanto quanto a Sandrielle Como com a Tainá Ou o João Paulo Qualquer pessoa ali na Roy Que você for falar Fala que vocês estão vindo do canal Motoqueiros do Bairro Pra você ter um incentivo Senão vocês perdem Aí não adianta Você comprou a moto Depois que faturou Ah, lembrei Eu vim pelo canal Não adianta Porque aí Aquela promoção Que tá associada A compra Você acabou de perder Porque você já faturou a moto Entendeu? Fala antes Pra eles saberem Tá bom? Beleza? Bom O videozinho tá ficando grande Vamos ficando por aqui Turma Até o próximo vídeo Fui Fechou